Hello, friends! Hello, everyone! Olá, amigos! Olá, todo mundo! Aqui quem fala é o Teacher Gil e hoje com mais uma dica pra vocês. Hoje com então com esse tema 10 coisas que você precisa pra ficar fluente em inglês. Vamos lá! Primeiro, a conjugação é super fácil, é muito fácil em inglês. Você precisa saber isso pra que você possa saber como que é fácil aprender inglês. Muitas pessoas ficam com medo, mas olha só como que é fácil. Primeiro aqui, olha só no português no lado esquerdo aqui. Vamos usar o verbo ir. Como é que fica? Eu vou. Como é que fica agora conjugando com as outras pessoas? Você vai, ele vai, ela vai, nós vamos, vocês vão, eles e elas vão. Olha só! Quantos que nós temos de diferente ali na conjugação? Vamos lá! Eu separei por cores aqui. O vou, o vai, repetiu, vamos, vão. Então nós temos um, dois, três, quatro. Agora olha no outro lado em inglês quando você então conjuga o verbo ir, que é o verbo to go em inglês. Vamos lá! I go, you go. Agora que muda! He, she, it goes. E o resto é a mesma coisa. Então quando em português nós temos quatro maneiras de conjugar o verbo ir, no inglês nós temos apenas duas maneiras. Ou seja, você consegue pelo menos aí aprender duas vezes mais rápido já. Agora isso não é tudo não. Agora olha o resto aqui que nós vamos aprender agora colocando no passado. Olha só no passado como é que fica. Então de novo nós temos quatro formas. Uma, duas, três, quatro. Olha agora em inglês como é que é. Apenas uma forma para todo mundo. I went, you went, he, she, it went, we went, you went, they went. Muito fácil, não é? Em vez de aprender quatro formas no passado você apenas precisa aprender uma. É fácil demais, tá vendo? Não desanima não. Você que está aí tentando aprender inglês ou que acha que é muita coisa para você aprender que você não tem tempo. Porque inglês é fácil demais para aprender. Agora vamos lá então para o passo número três. Tem uma pequena exceção nos verbos que ainda torna tudo mais fácil, eu acho. Muitas vezes no inglês muitas vezes não, algumas vezes alguns verbos eles podem ser presente e passado ao mesmo tempo. Por exemplo, em português eu corto, I cut. Como é que fica o passado? Eu cortei. Como é que fica? I cut. Fica a mesma coisa. Isso são exceções. Mas como é que eu vou saber se a pessoa está dizendo eu corto ou eu cortei? Pelo contexto, pelo que ela disser depois então dessas duas palavrinhas, ok? Fica a dica aí para você. Agora aqui então, o próximo passo. Passo número três para você então. O futuro. O futuro é tão fácil em inglês. Olha só, em português quantas formas nós temos? De novo, são quatro. Eu irei. Você irá. Ele ou ela irá. Nós iremos. Vocês irão. Eles ou elas irão. Quatro formas. Irei, irá, iremos, irão. Agora olha só, colocando o verbo ir no futuro. No inglês, você apenas coloca o will antes do verbo, que é o verbo to go nesse caso, que é o verbo ir, não é? Mas qualquer verbo é só você colocar o will antes dele que vai colocar no futuro. Então olha só. I will go. You will go. E assim vai. Todos você usa apenas o will. Fácil demais, não é? Agora vamos lá então. Quatro. Adjectives. Adjetivos. Adjectives. No inglês, o adjetivo, a qualidade de alguma coisa seja ela... Ou alguma coisa negativa também, não é? Não sei se eu posso falar uma qualidade negativa mas aquilo que... Aquela qualidade sendo negativa ou positiva você coloca na frente da pessoa que recebe ela. Por exemplo, no português nós falamos uma menina bonita. No inglês eles já falam uma bonita menina. Por exemplo aqui, ó. A beautiful girl. A beautiful girl. Uma menina bonita. A handsome boy. A handsome boy. Um menino bonito. Fica um bonito menino. A qualidade, o adjetivo vai na frente daquela pessoa que recebe ele então. Mas agora, não confunda porque muitos alunos confundem isso. Quando você usar o famosinho o verb to be que é am, is, are e aí você coloca no final. Por exemplo, aquela menina é bonita. Olha só. Eu não estou falando uma menina bonita como eu falei aqui em cima. A beautiful girl. Agora eu estou falando aquela menina é bonita. Então aí então ele pode ir no final. That girl is beautiful. E agora então That boy is handsome. Aquele menino é bonito. Aí ficou esse exemplo pra você. Vamos lá agora então pro passo número 5. Frasial verbs. Frasial verbs, eles são muito interessantes. Eles são a combinação de um verbo com mais uma palavrinha ali tipo um auxiliar pra complementar e aí ele forma então outro verbo novo. E aí você precisa aprender um por um. Só isso que às vezes confunde um pouco as pessoas e talvez não seja tão fácil. Mas eu acho muito legal isso do inglês. Olha só aqui por exemplo. Se eu fosse usar sozinho o verbo to run significa correr. To run. Mas se eu colocar away depois do verbo to run vai ficar run away. E aí vai ficar então o frasial verb fugir. Fugir. To run away. Fugir. Um exemplo aqui, uma frase pra você aprender direitinho. The robber ran away. Vou até colocar aqui pra vocês verem direitinho que eu tô falando ela, ok? The robber ran away. O ladrão, o assaltante fugiu. Ok? Aqui então no passado. Ran away. O assaltante, o ladrão fugiu. Agora olha só como é só você mudar uma palavrinha. Aqui eu coloquei o away depois do run, não é? Que ficou fugir. Nesse de baixo eu coloquei out of. Juntando tudo eu posso falar out of. Que eles fazem muito isso no inglês. E aí já muda todo o sentido da frase. Significa ficar sem alguma coisa. Por exemplo aqui, ó. We ran out of money. We ran out of money. Nós ficamos sem dinheiro. Tá vendo? Totalmente diferente já da de cima, não é? E isso você precisa aprender. Você precisa saber que o inglês funciona desse jeito. Mas agora vamos lá. Próximo passo então. Número seis. Expressions. Muitas expressões no inglês você tem que aprender elas uma por uma. Algumas vão ser idênticas ao português. Tipo, traduzindo literalmente significa literalmente a mesma coisa. Mas agora tem expressões no inglês que elas parecem que significam alguma coisa em português. mas significam uma coisa totalmente diferente. E você tem que ter cuidado. Senão você vai ficar confuso e vai falar algo que você não quer dizer e pode acabar passando vergonha ou passando uma informação que não tem nada a ver com aquilo que você queria passar. Olha só essa expressão aqui, ó. Eles têm essa expressão aqui, ó. He kicked the bucket. He kicked the bucket. Literalmente, traduzindo, palavra por palavra, significa Ele chutou o balde. Ele chutou o balde. Mas não é isso que eles querem dizer. Porque em português, quando eu penso que uma pessoa chutou o balde, significa que ela desistiu de fazer alguma coisa, não é? Que ela se entregou. Agora, no inglês, não significa isso, não. Significa que a pessoa bateu as botas, que ela morreu. Por causa disso, então, a expressão que eu vou usar equivalente em português vai ser Ele bateu as botas. Que se você for traduzir literalmente, não tem nada a ver com as palavras aqui de cima. He kicked the bucket. Mas você tem que entender o sentido da frase. He kicked the bucket. Significa que ele morreu. Não significa que ele chutou o balde e que ele desistiu. Por isso, então, nós adaptamos e usamos a expressão equivalente em português. Ele bateu as botas. Você precisa aprender isso também, para você não ficar confuso no inglês. Segue essa dica aqui. Isso vai ajudar muito você. Vamos lá, então, agora. Número sete. Substantivo e verbo ao mesmo tempo. Às vezes, no inglês, uma palavrinha pode ser verbo e pode ser substantivo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui. Fight significa briga. Mas to fight significa brigar. Um exemplo de frase aqui. Por exemplo, eu vou falar, mas eu não escrevi. Peço desculpa, ok? Por exemplo, There was a fight. Houve uma briga. Agora, vamos fazer uma coisa aqui. He wants to fight. Ele quer brigar. Agora, aqui, então, debaixo, spy, espião. He is a spy. Ele é um espião. E agora, o verbo to espiar, ok? She was spying on me. Ela estava me espiando, ok? Ficou aí, então, exemplo para você. Agora, vamos lá, então, um próximo, número oito, inglês moderno. Você precisa aprender inglês moderno. Se você ficar apenas aprendendo esse inglês antigo, que muitas vezes ensinam nas escolas, com livros ultrapassados, que nunca são renovados, o que vai acontecer? Você vai chegar nos Estados Unidos e você não vai entender muita coisa que as pessoas falam, porque muitas coisas são modernas, muitas coisas são novas, o mundo evolui, a língua evolui também. Por exemplo, aqui, a expressão my bad significa foi mal, foi mal. Que livro de inglês que vai te ensinar isso? Eu nunca vi um livro de inglês ensinar isso. My bad foi mal. Agora, you're good. You're good. Se você for traduzir literalmente, você vai achar que quer dizer você está bom, você está bem, mas não quer dizer isso. Quer dizer assim, não tem problema, não tem problema nenhum. Por exemplo, digamos que alguém pede desculpa, ou alguém fala desculpa por causa que eu fiz isso ou aquilo, ou eu posso sair mais cedo do trabalho hoje, pedir alguma coisa assim, e a pessoa fala não tem problema, você pode. Então, you're good. You're good. Está vendo só? Você precisa aprender isso. Então, essa expressinha, essa expressãozinha, quer dizer, you're good, pode significar não tem problema, ou não, você não fez nada demais, algo desse tipo. Você vai ter que saber na hora que a pessoa falar, dependendo da situação. Agora, vamos lá, mais uma expressãozinha aqui. Have a good one. Eles falam tenha um bom um. Por que que eles falam isso? É esquisito, né, você traduzir assim. Tenha um bom um. Muitas vezes, as pessoas falam have a good morning, have a good afternoon, have a good evening. E, às vezes, a pessoa não sabe se já está evening, se ainda é afternoon, ou se já está despedindo, se é night. Então, eles apenas falam have a good one. Have a good one. E aí, fica muito mais simples. Todo mundo fala isso. Essas coisas de have a nice day, ou have a good afternoon, você quase nem escuta mais as pessoas falarem no inglês moderno. Agora, outra expressão aqui embaixo. Swing by. A expressão swing by significa dar uma passadinha em algum lugar. Por exemplo, eu poderia falar para um amigo meu se eu fosse dizer para ele assim, I'll swing by your house about four o'clock. Eu vou dar uma passadinha na tua casa lá pelas quatro horas. I'll swing by your house about four o'clock. Tá vendo? Eu vou dar uma passadinha lá na tua casa umas quatro horas. Quer dizer que vai passar bem rápido, que não vai demorar. Ok? Agora, vamos lá no número nove aqui. Passa número nove. Read aloud every day. Leia em voz alta todos os dias. Muitas vezes, você não tem com quem praticar inglês. Então, como é que você vai fazer? Se você lê em voz alta todos os dias, isso vai te ajudar a manter o teu inglês, a manter uma pronúncia boa e a também sempre estar revendo palavras que você já aprendeu e não esquecer elas. Principalmente palavras que às vezes não são tão comuns então no inglês ou que você não usa às vezes tanto no dia a dia. Então, nos livros, lendo em voz alta, você sempre vai acabar revendo essas palavras e não vai esquecer elas. E ao mesmo tempo, os músculos da tua boca sempre vão estar lá em exercício praticando então aquela pronúncia e aí você sempre vai ter um inglês fluente bem afiado também. Outro benefício aqui de lê em voz alta são que você também aprende novas palavras. New words. Knowledge retention. Retenção do aprendizado. Você não vai esquecer o que aprendeu porque você vai estar sempre praticando ele. E aqui, oral practice. A prática oral. A prática oral que você precisa para manter a fluência, a destreza para sempre falar inglês muito bem. Agora, vamos lá então aqui o último passo finalmente, o passo número 10. Find someone to talk to. Find someone to talk to. Encontre uma pessoa para conversar. Você precisa conversar em inglês, interagir com alguém. Você precisa praticar para nunca mais esquecer. Ok? Então aqui, quais são os benefícios aqui? You never lose what you use. Você nunca perde o que você usa. Se você estiver usando o teu inglês, você nunca vai perder ele. You get motivated when you talk. Você fica motivado quando você conversa, quando você fala inglês. You develop confidence. Você desenvolve confiança. Imagina se você fica um tempão sem falar inglês e vai falar inglês com alguém. Você vai estar todo travado, todo enferrujado. Agora aqui, a última. The more you speak, the more you understand. Quanto mais você falar inglês, mais você vai entender. algumas pessoas falam que eles melhor entendem do que falam. É até um certo ponto isso, viu? Porque para você realmente entender tudo muito bem, com o inglês muito aberto, inglês muito fluido, você precisa falar muito bem também. Como que você vai entender palavras que muitas vezes você nunca ouviu e que são bem diferentes do português? É difícil, não é? Então faz isso. Segue os dez passos então, para você ficar fluente no inglês, ficar fera e o melhor de tudo, nunca mais perder o teu inglês. É isso aí. Um grande abraço, curte o vídeo aí, compartilha, deixe teu comentário, se inscreve no canal. Um grande abraço e até lá.